O que é isso? Vamos mandar um alô para a recuperadora de chassis, lá de faceiro do Norte, marcando presença do pessoal de lá, show! E aí a vaqueira vai correr também aí? Como é teu nome? Da onde é vocês vêm? Vocês são de onde? Do Craco Do Craco, né? Mas menina aí aí, vai correr há muito tempo? Segunda vez Segunda vez? Vai correr mais tudo? É Aí tá certo E aí? 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 Vai ficar no segundo carro aqui do carvalho, o carro vai ficar aqui, tocou no segundo alicerce, o gado saiu, é zero, ok? O pessoal que está a pé aqui não pode ficar, é, o nosso amigo do imperino, que é a comunicação, você pode dar início a corrida, quando vocês guardarem aí, porque o gado tem tendência a virar para a direita Então por favor, peço a compreensão quem está a pé aí, por favor, quem está aqui de frente também, vamos nos auxiliar aí pessoal Só corre e se trajar no mínimo chapéu, de couro, ok? Sem os... Show! Equipe Plano do Ar, é lógico pai Carilhasse o Ceará Show! Nosso amigo João Márcio está lá no Rio de Janeiro Nosso amigo João Márcio está lá no Rio de Janeiro, valeu? João Márcio está por cá, representando aqui Plano do Ar, valeu? Chama, corte A empresa foi anunciada, no grupo então pra ver se pode ficar quietinho né? A senha chamada sem a corrida, se removiu Se por acaso não comparecer a senha vai ser removida, né? Agora estão mutados. Olha pessoal, no meio do vento aqui tem umas pontas de linha aqui ó. Exatamente, aí vamos ter um pouco de atenção aqui nessa parte porque pode chegar a bater numa ponta de linha, tá ok pessoal? Quero agradecer aqui o nome da Pitu, a Pitu está proporcionando esse grande evento aí, um abraço da Pitu da Pitu, alô da Pitu. Eu quero uma mais grande abraça aqui também do pessoal do Cendro, o Fernando, o Fernando do Serrino, o Rezéio Serré, o pessoal dos Artus está aí presente. Tempo para o Diego, tá com 20 e 50 segundos, não vou aparecer na terra Arquitério, ok? Vai, os cabarras pegaram a primeira, não foi? Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena Não, o cabocáio não sei, eu perdi essa cena E aí E aí E aí E aí E aí É um abraço, meu papai, bem forte . 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 Abraça aí para o canal, o Alessandro está por cá, para o que é o passado. Agora dá certo, agora dá certo. Escuta aí, chama o meu nome. Bora daí, bora daí, muito trabalho aí. Bora, bora daí, patrão. Aqui o negócio é pouco é seco, menino. Solta! Você está buscando aí, é? Show, né? Bora aí, bora aí. Calma, papai. Escava aí, olha. Só na expectativa da carreira os cabos aí, olha. Ape! Ape! E aí os 50 segundos talvez não compareçam Não compareçam a ser de novinha Alô da Goiaba Alô Filipe Goiaba, os caras da Goiaba Tem a chamada sem a corrida Aí Raul aí, pronto Bora pessoal, bora pessoal Bate no breco, bate no breco do Raul Vamos deixar o trem parar não Se parar tá válido Passou os 50 segundos aí, ô Yusso Alô Zé Goiaba não comparecer na senha, vai a critério Aqui eu vi Pode saltar no rio, major Bora Zé Goiaba Falta e salta Entra a união do Raqueiro da senha 242 Bate no breco do Raul, acelera o sistema de favor Se não entrar o Carvalho aí pra abertura Você não pode ficar com o breco Ô Zé Bate lá na Pagueta do Curral pra ajudar o Raul Vai pra gente ralar no Curral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10 Bracis Copias na 245 Fís Fórbia na 243 Chico Pim Parque Chico Pim na 247 Alô vai com Deus Prepara pra 245 Vai quem quer 248 249 255 250 251 O que é maior? Beleza? Beleza, meu Tá show, né? Muita carreira, muito vaqueiro Tá O que é teu nome? É, Elisódio Elisódio E esse cava aí? Tá boeiro Depois eu quero tirar uma foto Mas tira já viu Tá É porque o calante tá aqui com a foto bem ali, ó Pra aquela marroca lá Na hora, é só me chamar, viu? Beleza Pega de boi diferente Show, né? Tudo verdade Verdade, chegou demais Tô peirado ali, ó É que legal Tô peirado Tô peirada ali, ó Eita É que legal Eita Tô peirado ali, ó Tô peirado ali, ó Tô peirado ali, ó Segura! Não solta não, neném, que ela rir pra cá. Segura! É tarde! Acaba de ser rir, tá, menino? Primeiro, né? Música Pentate! Machina Bora Paulo Ribeiro Paulo Ribeiro e Leandrão Tá bom Mas vamos aí né Cada um é bom viu Viu 305 359 Tá igual Tá igual Bora Viral Bora Manda dois, manda dois, manda dois Olha todos eles Olha a coisa, o põe de fumaça, o põe bordado, vamos lá atrás Vamos lá atrás Onde é essa turma mesmo? Onde é essa turma mesmo? Onde é essa turma? Onde é essa turma? Olha aí Quer dizer que eu sou aquele que pegou o banho da turma de vocês, né? Os meus alunos Ah, aí tá certo É um acampamento bom aqui, não foi? É um acampamento bom aqui, não foi? Tá aqui mesmo, né? A gente segue você lá no Youtube Obrigado, viu? Valeu, valeu A gente segue você lá no Youtube Bom demais Obrigado, obrigada Dá um oi pra ele, dá um oi Dá um oi Dá um oi Dá um oi pro senhor Dá pra ele? Tá com vergonha Valeu, valeu É um churrasco É, é um alante doi Ela vendeu Ela vendeu ganhão Dá um oi Que coisa é Tá com vergonha É Esse aqui é filha do Anival Como eu te falei naquela hora ali, eu sou principal da Mirage, esse cavali, e a gente sempre curte você aí, todo mundo em geral, beleza? Jardel, primo de todo mundo aqui, a dama dele aí. Ô, filma o velho machista, esse é o velho machista. Estamos aqui na Anapega, junto com toda a família aqui, a família Jorvino, eu sou dos caras, mas eu tenho uma família, estamos bebendo, tudo criando o gosto aqui, é muito prazer, as lorinhas aqui, minhas primas, eu sou velho, mas sou novo, com amor. E aí, como é que está a prega, o rei? Foi bom demais, graças a Deus, estamos correndo todos em paz, todos verdades, uma louzão aí para o canal dos Anilson, show! Show, papai! Primeira, né? Primeira, primeira, luxo. Bora, Guilherme. E aí, bora, como é que está? Como é que está o jardim? O jardim está bom demais, o churris deve puxar os paes aí. E aí, o pai? O pai está bom. E aí, não, aí, não. E aí, não. Ele está falando a torcida lá. Tá certo. É, maior. Olha, eu sou uma malficina morada aí, gente. Vistei aqui, viu? Vistei aqui, amigo, cara. Vocês não podem rir, mas nós estamos lhe representando aqui, maior. Está na praia, eles vão trazer a areia para nós lá. Ah, menino, aí está sério. A bagosta, viu? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Não vai. Não vai. Não vai. Primeira. 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 E aí? E aí? E aí, Raquerinha? Corre ou errei? Não, não. Só os quatro meninos ali. Tá sério. Esse aqui é Correio. O carro está decorado, né? Mas está show. Aqui é Carnauba. Queimado, né? É, meu amigo. Estão gostando da pega de boi aí? Boi, boa demais. Aqui está demais, viu? É, rapaz. Beleza, né? É. Você não consegue ver nada, rapaz. Oi, rapaz. É aquele aqui que dá senti lá em São Paulo, lá. Lembra? Isso aqui, ó. Não, não. Isso aqui, ó. Vai senti lá. É, rapaz. Beleza, né? É para achar as pegas de boi lá. É. Isso aí. Bora, né? E aí, meu amigo, como é que está as pegas aí? Tá bom de verdade. Aqui está primeiro. Putar para descer na boiada aí, meu filho. Vamos ver se está certo, né? Show de verdade. Aqui é o Tadalagoana. Não está para descer. Aí está certo. Com certeza. Aqui não está bom, não. Aqui está mel. E já já tem o forró. Eu não quero saber do gato, não. Eu quero saber do forró daqui a pouco. Como é que está bom? Como é que está bom, né? Como é que está bom, né? Todos eram. Vamos fazer as brindas, senhor. Se esse médico da festa aí é você, né? Não está bom demais. O senhor dizendo que está bom. Está bom. Graças a Deus. Equipe Goiaba. Toda bola. Toda bola. Maravilha. Como é que está os tempos aí? Está bom ou está ruim? Graças a Deus, né? Tchau. 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 Volta já para voar Volta já para voar Volta já para voar Volta É isso aí vai, querendo mais um pegue de boi aqui Sexta eu peguei de boi aqui No sítio com os azuis Encerrando aqui as filmagens Agradecer a Ney Pereira, a Igor Toda a família aí do Ney Pereira Pela recepção Pela festa E vem cá E é isso aí Nesse clima aí O que a gente pede aí é seu like Sua força para que a gente continue fazendo esse trabalho E é isso aí Agradecer a todos aí Todos vocês aí Por curtir os vídeos do canal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like aí Compartilha para quem não vai conhecer os conteúdos do canal E é isso Aguardem os próximos que vai ser show Valeu E aí Moro, como é que foi? Primeiro é Paulo Valdez Festa top Toda a rede é meio fraco Os tempos baixos Mas já seguiu A conversa não pegou ainda Mas é isso aí Estamos na festa Graças a Deus Valeu Pé de porteira No sítio Bom Jesus Aqui em Caribe Azul Com o Parque Chico Félix Se você gostou desse vídeo Deixe o like Deixe seu comentário E é claro Se você não for inscrito Inscreva-se E é claro Aqui no Chocalho Para não perder as notificações Nos próximos vídeos Valeu E aí Marjor Estou aqui com o meu amigo Cleitos Aqui Mas estamos juntos E aí como é que foi a festa aí Conta aí Mas é uma festa Primeira Excelente Não deixou nada a desejar Acontece alguns imprecisos Como em qualquer corrida Em vaguejadas A pega de boi Não deixa de ser diferente Né nosso amigo Mas a gente está aqui E vai resolvendo as coisas Na medida do possível E a coisa acontece Graças a Deus Quem ganhou Ganhou Quem não ganhou Não ganhou No próximo ano Venham participar novamente Estaremos juntos aqui Auxiliando E organizando Na medida do possível Naquilo que a gente puder Né isso Ney É isso Valnei E eu quero deixar aqui Um grande abraço Todo mundo aí Acesse o canal Do nosso amigo Valnei Santos Né Eu sempre estou assistindo Colaborando E contribuindo Para seus vídeos Aí da maneira que posta É isso E estamos juntos Meu amigo Tudo de bom E até a próxima Se assim o criador Nos permitir Né isso Valeu Minha joia É isso aí Tá de noite Praticamente de noite Aqui Ó Queiremos aí Compar seus Seus carros aí Seus caminhão Né O pessoal já se Desceu lá Para a festa E é claro Que essa pega de boia Aqui Voltou aí Com a cobertura É Logo que são aqui Nessa vez Quem quiser me contratar É Valdei Então você procura aí Eu vou deixar o telefone Com você Se você puder Deixar o telefone Aí para ajudar a gente É isso Beleza Porque a gente É uma troca de favores Né Nesse Nordeste A gente vai se ajudar E a coisa acontece Né Assim Acabamos juntos Show de trabalho aí Valeu o Vaterama Que participou desse evento aí Valeu o Ney Pereira Valeu o Igor Valeu toda Toda a família aí Do Ney Pereira Que contribui Para que esse evento aconteça Todas as pessoas Colaboram Então Valeu Todo mundo aí A você de casa aí Que também vai Deixar seus comentários Seu like E é claro Comentar aqui São o trabalho Do nosso amigo Valeu 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 Minha joia Obrigado E aí meus amigos Aí Parabéns Valdei Que seu canal Show de verdade A festa aí Como é que tá Tamo ligado Tamo ligado Graças a Deus Tá tudo em paz Aqui é show A pedra do Ney Pereira E aí Alô Vai pra quem Vai pra Valdei Sai do canal aí Quem não se inscreveu Se inscreva aí Alô Se inscreve Se liga aí No canal Valdei Santo Valeu 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 Eu que eu e T orSo T or 13 T or ikka T or T or T Or T or T or T T T Ok, 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 ok Transcrição e Legendas por Quintena Coelho